Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Autoentusiastas. Hoje nós estamos aqui em Joaquim Egídio com esse Raval H6 na versão Heavy, híbrido veículo. Nós já temos aqui no canal uma apresentação completa desse carro de março quando foi feito o lançamento lá na fábrica da GWM em Iracemápolis. Então hoje eu não vou repetir tudo para vocês, todos os detalhes que tem externos e internos. Vamos focar naquilo que é mais importante que ficou faltando naquela avaliação, que é a parte dinâmica, andar com esse carro, sentir, ver todas as condições de uso que ele tem. O que quer dizer o HEV? Ele é um híbrido autocarregável, ou seja, ele não tem a tomada de plugar num carregador. O próprio motor a combustão e a desaceleração faz o carregamento da bateria. Ele tem uma bateria de apenas 1,6 kW. Então a bateria aqui ela fica carregando e descarregando de acordo com a a utilização. E nós vamos ver bem isso daí lá na tela do multimídia. Mas antes da gente sair para a avaliação completa, nós vamos fazer aquela medição da centragem do volante, coisa que nós não fizemos lá em Iracemápolis. Então vamos verificar isso aqui agora. Bom, muito bem, para fazer a centragem do volante eu coloquei esse prumo aqui alinhado com o centro do volante, volante que está na horizontal. Dei uma puxadinha no banco do motorista para frente para facilitar a medição e usando as costuras laterais aqui, a gente mede que o banco tem 360 milímetros e o fio de plumo está caindo exatamente no 180. Ou seja, nós estamos com esse volante bem centrado em relação à linha de centro do banco. Isso significa que na posição de dirigir nós vamos ver que os braços ficam na mesma posição, com a mesma angulação. A gente acabou de confirmar a medição do volante e a gente vê que realmente a posição de dirigir, você vê que o ângulo dos braços aqui, a distância dos braços para o volante, eles ficam os dois praticamente iguais. Isso traz conforto no fim do dia, numa longa jornada de condução. Tem a facilidade do carregador por indução e esse alojamento aqui para o celular. Então, você elimina qualquer fio aqui no console central, porque o pareamento para Apple CarPlay também é feito sem fio. Apple CarPlay ou o Android Auto. Então, e o sistema aqui de multimídia, ele tem também um navegador residente. Além disso, ele tem uma outra função que eu acho bem interessante, que é essa daqui. Aqui a gente pode ver, quando estiver andando com o carro, todo o fluxo de energia. Quando que a energia está vindo? Do motor para as rodas, do motor para as rodas e para a bateria ou somente da bateria para as rodas. Ele é equipado com um motor de 1,5 litros, turbo carregado, injeção direta, 16 válvulas, ou seja, 4 válvulas por cilindro, duplo comando de válvulas no cabeçote, tocado por corrente, tem variação de fase na admissão e no escapamento e ele entrega 243 cavalos e 54 kgfm de torque. Isso é a potência e o torque máximo conjugado entre o motor a combustão e o motor elétrico, porque a GWM ela não divulga os valores em separado. E na parte de condução, por exemplo, nesse momento nós estamos aqui parado, dentro do carro o motor sozinho entrou em operação, o motor a combustão. E a gente vê aqui no ciclo de carga que ele está o que? Somente mandando carga para a bateria. E você tem uma outra função que você vê ao longo do tempo, como que você gastou? A linha verde seria energia, a linha azul seria a regeneração de energia, ou seja, quanto que a gente recuperou de energia, e a linha laranja ou amarela seria quanto gastou de combustível. Então, pegando aqui os últimos sete dias, que foi o tempo que eu estou praticamente com esse carro, a gente vê aqui ó, eu gastei pouco combustível, gastei mais a energia elétrica, tive uma boa regeneração, porque a maior parte do tempo com esse veículo, exceto quando eu trouxe ele de São Paulo para Campinas, a maior parte do tempo eu andei com ele aqui em Campinas, na cidade, ande para, tudo mais. E é nessa condição que é a melhor condição para esse tipo de veículo, é no ande para da cidade. No trecho entre São Paulo e Campinas, eu fiz uma média de 13,5 km por litro. Já nesse ande para aqui na cidade, teve dias de fazer cerca de 18 a 20 km por litro. Lembrando que no dia do lançamento desse carro lá em Laceramápolis, num trecho que a gente foi desafiado lá, teve uma competição entre os jornalistas, eu e o Fabiano Mazeu, do canal Blog Auto, nós fomos a dupla de melhor consumo de combustível. Nós tínhamos 24 km por litro naquele dia, num percurso de 65 km, que foi percorrido em cerca de uma hora. A grande vantagem desse sistema híbrido autocarregável é quando você usa ele realmente no ande para da cidade. Porque sempre que você dá a partida que o carro sai, ele sai com o motor elétrico. Então, é nesse momento que é o maior gasto de combustível e, obviamente, o maior nível de poluição de emissões. Então, dando sequência nessa avaliação, nós vamos primeiro no posto, dar aquela levantada para o baixo do carro. Vamos ver o que a gente encontra na suspensão dianteira e suspensão traseira. E a parte de escapamento e tudo mais aqui por baixo. Bom, chegamos aqui no posto Avenida, em Sousas, e vamos dar aquela verificada, então, por baixo do carro. Ele tem uma proteção, mas para a parte de impurezas e, obviamente, para melhorar um pouco o fluxo de ar, que não é uma peça de aço. Na frente do pneu dianteiro tem um pequeno defletor para tirar um pouco desse ar aqui, melhorar também a aerodinâmica. E essa proteção tem várias aberturas que são para manutenção. Então, aqui para a troca do filtro de óleo, aqui atrás para escoar o óleo do cárter. Nessa parte mais traseira da linha de centro do motor, a gente vê dois mancais de reação, né? Que é aquele que segura a rolagem do motor nesse sentido aqui. Bem interessante eles utilizarem esse conceito de duas peças. Eu nunca tinha visto isso em outros carros. Por baixo dessa capa tem um sub-chassis. O braço de controle, a gente vê que ele é de parede dupla, ou seja, bem reforçado. O articulador, ele é preso com parafuso e porca, facilita bastante a manutenção. A suspensão dianteira, do tipo McPherson, um molo helicoidal, amortecedor pressurizado, pelo centro do carro, a primeira coisa que chama a atenção são esses dois fechamentos aqui. Justamente para melhorar esse fluxo de ar e tirar um pouco da turbulência. As linhas de alta tensão, linhas de freio e de combustível, tudo passando em paralelo. Uma outra coisa que me chama um pouco a atenção nesse carro, eu não sei se ele foi utilizado em alguma disposição, em algum outro tipo de teste pela GWM, a gente vê ele tudo preto aqui por baixo, isso aparentemente é algum óleo que foi aplicado aqui. Então não dá para a gente saber exatamente por que isso, né? Mas a gente vê que o escapamento, ele é de aço inox, como se pede hoje dentro da melhor convenção aí de materiais, né? O tanque de combustível é do tipo plástico, de 60 litros, a saída das linhas de alta tensão saindo por aqui e indo para a bateria, no local onde seria o compartimento da roda reserva. E a gente chega na suspensão traseira, a gente vê aqui, ó, um subchassi que ancora toda essa suspensão de multibraço, um braço inferior, o outro braço auxiliar inferior, esse braço frontal, barra anti-rolagem, mola helicoidal e amortecedor pressurizado. E o abafador traseiro, ele tem aquela função de evitar o ar no para-choque, justamente para melhorar o efeito de para-quedas. Agora vamos lá para a pista e vamos avaliar e vamos conhecer dinamicamente como que esse carro funciona. Bom, estamos chegando de volta em Joaquim Egídio, e entrando naquele trecho de paralepípedos, onde a gente já vê a primeira parte de movimentação da suspensão. Primeira coisa, esses pneus 225, 55, com diâmetro 19, eles acabam sendo bem borrachudos, e a parte de aspereza, ela não incomoda. E mesmo a parte de movimentação geral, ela não incomoda muito. Eu lembro que quando eu andei no primeiro Haval H6 no Rio de Janeiro, que é a versão plugável, que tem uma bateria maior do que essa daqui, eu percebia que ele estava um pouco mais solto. Esse aqui eu já percebi, ele é um pouco mais contido em muitas situações. Nas lombadas desse tipo aqui, ele até que passa mal. Nesse tipo de lombada aqui, que é mais suave, já aparece a queda de roda. Essa lombadinha aqui é um pouquinho mais curtinha, mas também, ó. Se você dá uma pequena tracionada na passagem, você já percebe o final de curso, e até um pouco de perda de tração das rodas dianteiras com o solo. Esse carro, ele é tração apenas nas rodas dianteiras. A gente viu lá a suspensão traseira, é um multibraço sem nenhum requinte a mais. E agora a gente entra aqui na estrada propriamente dita, né? Primeira coisa que a gente vê, a parte do sistema de direção. Tem uma coisa bacana nesse carro, porque ele tem três curvas de ajuste do sistema de direção, de esforço. O ruim é que, para você mexer nesse ajuste, você tem que entrar na central multimídia. Mas existe um recurso, que são essas duas teclas aqui no volante, que são atalhos, que você pode programar o que elas fazem. Aqui, no caso, eu coloquei essa aqui. Ela entra já nessa configuração, onde eu posso aqui, mexer no modo de direção. Posso deixá-la mais confortável, que ela fica mais leve, ou mais esportivo, que ela fica mais pesada e mais justa. Ou então, o modo normal, que seria o ajuste médio. Então, tem essa vantagem de você poder fazer esses ajustes direto do sistema de direção. O veículo tem também a permanência em faixa, e mais do que a permanência, ele tem a centragem em faixa. Então, quando você está em estradas mais, vou falar assim, de autoestradas, é muito confortável você dirigir com esse sistema ativado, porque ele praticamente faz as curvas sozinho para você. Você tem que só estar com a mão no volante. Ele é o sistema nível 2+, que a GWM declara para esse carro aqui. Ainda exige, obviamente, o motorista segurando o volante e no comando do veículo. Do mesmo jeito que eu tenho essa tecla que eu programei para chegar no sistema de direção, a outra tecla aqui do lado esquerdo, eu programei para entrar nos modos de condução do veículo. Eu tenho aqui o modo normal, eu tenho o modo eco, o modo esportivo, ou o modo neve. Todos esses modos, eles mexem justamente na maneira como tem a resposta do acelerador. Por exemplo, agora eu deixei aqui no modo esportivo, vou fazer aqui a saída da lombada, então a gente vê que a aceleração do carro é bem mais pronta em relação ao curso que eu dou no pedal do acelerador. O carro fica muito mais alegre de dirigir nesse modo esportivo. Enquanto que no modo neve, é aquele modo para você andar em estradas de terra, grama molhada, aonde fica bem suave a resposta de potência para as rodas em função da carga que você dá no acelerador. Em termos de condução geral, a primeira impressão que você tem andando com esse veículo é que ele é grande. Você olha aqui no retrovisor, o vidro de vigia traseiro está lá atrás. É impressionante como esse carro é grande. Ele tem um bom espaço e conforto aqui no banco dianteiro, bom espaço e conforto no banco traseiro, boa capacidade no porta-mala e aqui pelo retrovisor você vê como se parece que você está dirigindo um ônibus aqui naquele carro, aquele carro compridão. É bem interessante. A visibilidade, aquele vidro de vigia, ele é relativamente pequeno. Então, acaba-se prejudicando um pouco a visibilidade, principalmente se tem um carro um pouco mais perto de você. Mas os retrovisores externos, eles acabam compensando um pouco isso. Eles estão de bom tamanho, permitem uma boa visualização, além do que eles têm os alertas de ponto cego nos dois retrovisores. Na parte de controles, de auxílio ao motorista, o sistema de controle de velocidade de cruzeiro, ele é do tipo adaptativo. Com isso, ele consegue seguir a velocidade do veículo que vai à frente e tem inclusive aquela condição de ande e para no trânsito. Ou seja, você ajustou lá para 60 por hora, fechou o semáforo, ele e o carro da frente vai freando, ele vai freando sozinho, para. Se for uma parada de até 3 segundos, a hora que o carro sair, ele sai também. Se for uma parada maior, você tem que dar um toque no acelerador para ele retomar. em termos de estabilidade geral, chegando nesse trechinho de curvas, você tem uma certa rolagem da carroceria. Não é uma coisa exagerada, mas você percebe um pouco de rolagem e o próprio banco acaba segurando totalmente. mas está dentro de um padrão normal para um SUV médio, do tamanho que é esse Raval H6. A mesma coisa acontece com o sistema de freio. Ele tem um pedal leve em termos de atuação, uma boa progressividade e freios a disco ventilado na frente e a disco na traseira acabam dando uma boa eficiência em casos de descida de serra ou em casos de ter que exigir um pouco mais do sistema de freio. E qual que é a outra vantagem que esse carro tem em termos de frenagem? Novamente, a gente tem aqui o sistema de regeneração de energia. Então, você tem o sistema de energia de regeneração baixo que praticamente na hora que você tira o pé do acelerador, o carro rola como se tivesse em um modo roda livre. O normal, que seria aquilo que a gente tem normal em qualquer carro de motor a combustão, e o sistema alto de regeneração de energia, que ele é praticamente você freia o veículo ao tirar o pé do acelerador. E você tem como habilitar a função é o one pedal, que é praticamente aquela função que você dirige com um pedal só. Você acelerou, tirou o pé, aqui, você sente a desaceleração, você vê aqui no quadro do instrumento que está regenerando energia. esse outro trecho de curva aqui, aquele que eu gosto também de sentir um pouquinho mais a condição do carro, você dá para forçar um pouquinho mais a aceleração lateral sem crescer muito a velocidade, né? E a gente está chegando naquele ponto de subida da estrada das cabras e vamos fazer uma medição de ruído em aceleração. De novo, como vocês sabem, não é um teste de desempenho, muito menos um teste de engenharia de ruído, é mais para a gente ver se aparece alguma condição específica de vibração. Eu vou deixar o carro no modo esportivo, né? Regeneração baixa, sistema de direção também no modo esportivo. é muito interessante que o ruído médio foi em torno de 86 decibéis, mas a sensação interna é que o ruído não é tão alto assim, Na verdade, é um ruído mais de baixa frequência que mostra pelo gráfico que deu esse nível mais alto, mas no geral o carro ele cresce bem de rotação, você vê aqui na escala de energia, porque afinal esse carro não tem um conta-gírus aqui no quadro de instrumentos, ele tem somente um gráfico de energia que pode ser a energia gerada pelo motor a combustão ou a energia gerada pela bateria para o motor elétrico, ou os dois em conjunto. a comutação entre o motor elétrico e o motor a combustão ou os dois juntos ela é praticamente imperceptível, tá? A única coisa que você percebe é quando você está num trânsito ande-para ou até mesmo nas ultrapassagens de lombada que você abaixa a velocidade abaixo de 20 por hora, se o motor a combustão naquele instante está funcionando para gerar energia para a bateria, você acaba percebendo o funcionamento do motor e a hora que você olha nesse gráfico você vê o funcionamento do motor. Por exemplo, agora o motor está desligado, né? Mas a hora que você que ele que ele entre em funcionamento agora aqui, você percebeu que ele entrou em funcionamento mas nada que seja incômodo porém nas paradas de trânsito ele dá um pequeno incômodo porque você percebe que o motor ficou numa rotação um pouco mais alta não é como um carro a combustão normal que a hora que você para ele vem para a marcha lenta, não. Esse aqui parece que ele fica ali nos 1500 2000 RPM por alguns segundos então você fica sentindo aquela aquele ruído a mais e um pouquinho da aspereza acaba passando aqui para dentro do veículo ainda dentro desses sistemas de auxílio ao motorista os sensores que esse carro possui na dianteira e na traseira eles são ultrassônicos justamente para identificar tudo que está acontecendo em volta ele identifica pedestre identifica carro na faixa da esquerda carro na faixa da direita à frente então ele é bem interessante nesse aspecto e no sistema de permanência em faixa ele tem um detalhe que nós brasileiros talvez não fazemos muito por causa daquelas motos que estão sempre passando na nossa esquerda aqui mas se você está numa pista numa estrada numa avenida de três faixas e você vai ultrapassar por um caminhão que está na faixa da direita esse sistema de permanência em faixa ele acaba deslocando o carro um pouquinho para a esquerda justamente você tem um pouquinho mais de folga na lateral aqui com o caminhão isso para os motociclistas pode ser um problema porque você acaba dando uma espremida a mais nele aqui pela esquerda mas é a condição que esse carro permite e isso é para dar mais segurança na condução e quando você está fazendo uma manobra em baixa velocidade ou baixíssima velocidade que nem agora que eu vou sair da pista e vou entrar aqui à direita você baixou de 20 por hora 15 por hora entra o sistema de câmera então você tem aqui a câmera mostrando o carro pelo lado de fora e o carro pelo lado de cima também e aqui passando de novo pela lombada puxando uma aceleração me lembro de contar para vocês que o 0 a 100 desse carro ele faz em 7,9 segundos que é declarado pela GWM e eles não declaram a velocidade máxima mas eu calculo que é algo em torno de 180 km por hora pelo peso do carro são 1.700 quilos uma aerodinâmica avantajada não deve ser muito mais do que isso não é um carro para competir de igual para igual com o Compass para competir com o Commander até mesmo com o Taos da Volkswagen ou seja nesse setor nesse segmento dos SUVs médios que a gente pode até encaixar também dentro de um híbrido o Toyota Corolla Cross na sua versão híbrida então é nessa faixa que ele vem competindo e para quem do que eu tenho visto no mercado tem tido uma boa aceitação e realmente é um SUV bem legal que vai agradar a quem decidir pegar por esse veículo aqui e a GWM está aí prometendo bastante em termos de garantia de 5 anos e 8 anos para a parte elétrica que seria a bateria e o motor elétrico bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente que nós fizemos hoje só focando mais na parte dinâmica lembrando que toda a parte estática tem um outro vídeo disponível no canal obrigado pela sua audiência e até a próxima e até a próxima